Notícias de Manhoaçu, a Polícia Militar procura quem cometeu um furto na comunidade de Vila Formosa. Sacas de café e uma caminhonete foram levados. A vítima, de 62 anos, disse que constatou que 40 sacas de café limpo e um veículo não estavam mais no galpão da propriedade. No local, foram visualizadas marcas de pneus de dois veículos, sendo uma das marcas reconhecidas pelo idoso como sendo a caminhonete furtada. Os rastros seguiam sentido ao distrito de Ponte do Silva. Foram realizadas diversas diligências e verificadas as câmeras de segurança para saber as possíveis rotas de fuga dos criminosos. A população pode ajudar a Polícia Militar ligando para o Disque Denúncia Unificado 181 ou o telefone da PM 190. 181 ou 190.